Eita, mais um vídeozão no canal Estamos saindo hoje daqui de Lagoa Nova, vamos até o Alecrim Essa aqui é a Avenida Nascimento de Castro Vamos até o Alecrim Mostrando aí pra vocês as nossas ruas de Natal, Rio Grande do Norte Se você conhece, comenta, fala de onde você está assistindo esse vídeo Eu respondo a todos vocês Não esquece de deixar aquele likezão Isso fortalece muito o nosso canal E vamos pro vídeo, fica aí até o final Mostrando aí algumas ruas pra você Estamos aqui na Nascimento de Castro Vamos em frente Aqui é a Avenida 6 Tem um pedacinho de calçamento aqui na Nascimento E vamos pegar ali na Avenida 7 O calçamento aqui está meio judiado Mas é o que a gente tem pra hoje Avenida dos Caicóis Antiga Avenida 7 Vamos pegar aqui à direita Sentido Alecrim Dia hoje está querendo dar uma chuvada Está meio nublado Avenida 7 Avenida dos Caicóis A oficina de carro aqui Pintura Compartilha esse vídeo galera Temos uma rotatória É Antônio Basília Essa rotatória que a gente passou Temos aqui à direita É um depósito do supermercado Bom dia Vários caminhões aí Para carregar Descarregar Está querendo chover galera Essa aqui é a Nevaldo Rocha Vamos cruzar ela E vamos que vamos Seguindo aqui na Caicóis E a chuvinha chegou galera Está começando a chuviscar Fala aí de onde você está assistindo Esse vídeo galera Para a gente ver Até onde nossa voz está indo Obrigado a todos Que curtem nosso trabalho Vários começos aqui Chegamos aqui Chegamos aqui na rotatória Da Avenida 4 Ao lado da Vila Naval Que fica a Vila Naval O nosso lado esquerdo E já é a Lecrim galera Vamos direto Mais uma rotatória Aqui na Avenida 3 Vamos aqui Passar ali no centro Do Alecrim meus amigos Estamos aqui na Presidente Bandeira Com a Caicóis Essa Caicóis vai até mais ali embaixo E vamos pegar a esquerda Na próxima Essa aqui é a Antiga Avenida 2 Que é a Presidente Bandeira Estamos aqui no Alecrim Aqui é onde começa aqui A Feira do Peixe No sábado Tem a Feira Livre Vamos pegar aqui A Esquerda Na Avenida 1 Aqui é onde tem um moído Aqui no sábado é a Feira galera Na Sexta-feira Na Sexta-feira Essa hora já está Quase fechada Essa rua Com a Com a Feira aqui As Bancas As Tendas Muito carro Aqui é muito difícil Estacionar Para arrumar uma vaga Aqui é uma briga Vamos pegar aqui A direita galera Na Coronel Estevam Vamos sair da Presidente Quaresma Que é a Antiga Avenida 1 E vamos pegar a Coronel Estevam Antiga Avenida 9 Aqui é a muvuca mesmo Do Alecrim galera Hoje está O movimento está pouco Aqui tem uma frutazinha Aqui ó Morango Laranja Ali tem Outra banca Que vende alumínio Panela de alumínio E ali é a galera Que ajeita O sapato A mola A mola Tesoura Trinco Alicate Que tem de tudo Ajeita Sandália Sapato Bem ali na frente galera Centro do Alecrim E vamos lá Vamos pegar aqui A direita Na Antiga Avenida 9 Vamos até Alexandrino de Alencar Aqui a parada de ônibus Aqui onde tinha a central do cidadão Hoje não tem mais Está fechado o prédio Na esquina Fica essa loja de panela De alumínio Casa do alumínio Temos o posto de combustível E aqui já estamos Na Alexandrino de Alencar Galera Vou finalizar o vídeo aí Para vocês Muito obrigado A todos que acompanharam o vídeo Eu só tenho a agradecer A todos vocês Valeu meus amigos Um abraço Até o próximo vídeo Tchau